Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana produção, jogando de pele que a notícia de hoje é polêmica. Eu não sei se o Silvio Santos falou brincando ou se ele falou sério, mas ele disse que o seu neto, Tiago Abravanel, é um tremendo bobalhão. Joga aí no WordPad, que eu vou ler a matéria aqui e também vou jogar para o pessoal me ajudar na leitura, tá pessoal? Quem puder me ajuda aí na leitura, lê aí, que a matéria é boa, tá? Burro e bobalhão, disse o Silvio Santos sobre o neto Tiago Abravanel. Bom, sempre muito brincalhão e sarrista, Silvio Santos, que apareceu usando um pijama da marca de roupas de seu neto, Tiago Abravanel, em seu programa no domingo, dia 9, fez uma piada com o familiar. Na atração, o dono do SBT chamou o neto de burro e bobalhão. Essa roupa aqui, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas usam na rua, vão ao mercado. Aqui no Brasil, não pode. É o meu neto, foi burro, resolveu chamar isso aqui de pijama. Pijama, nome da marca. Você pode até ser fartado, mas se disse que é pijama, ninguém usa mais, disse Silvio. Galeria, Silvio Santos veste pijama no programa Silvio Santos, dia dos pais. Relembre com 48 momentos, apresentador, estrelando. O veterano ainda relembrou uma conversa com o Tiago. Falei para ele, o que é pijama, né? Se estivesse em outro país, iria em qualquer lugar. Sei que essa roupa aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, se usa normalmente. Aqui, o bobalhão do meu neto falou, tijama. Eu não quero. Ninguém quer tijama. Tijama é para pobre. Rico não usa tijama. Usa essa roupa mesmo. Agora, essa roupa tem uma dificuldade. Foi difícil guardar o dinheiro no bolso. Finalizou ele. Não está aí, né? Foi apenas uma brincadeira que o Silvio Santos fez com o neto, com o Tiago, que usou. Mas, realmente, parece um pijama, né? Olha aí, ó. Realmente, essa roupa aí parece um pijama, não parece? Bom, é isso aí, ó. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.